Este capítulo mostra de maneira bastante detalhada quais eram as exigências divinas em relação àquelas pessoas que tinham por privilégio a incumbência de desenvolver um ministério sacerdotal. Os sacerdotes deveriam oferecer ofertas queimadas ao Senhor. O pão de seu Deus, isto é, tinham um ministério de intercessão por si mesmo e pelo povo diante de Deus. É impressionante notar a preocupação divina com que eles fossem santos. Ademais, não é de se admirar que esta palavra se repita tanto ao longo do capítulo. Para isto, todas as instruções foram dadas de maneira detalhada, a fim de que não tivessem dúvidas de que, para exercer a função de sacerdote, se esperava deles uma série de condutas. Dentre elas, a proibição de tocar em cadáver, raspar a cabeça e a barba ou contrair em matrimônio com mulheres que fossem prostitutas, desonradas ou repudiadas. Tais proibições, amigos, tinham um motivo de ser e não foram andadas no vazio. Elas enfatizavam três coisas. 1. Condição física. Deus ordenou que apenas homens saudáveis, sem defeitos físicos e de posse de todas as forças naturais do corpo, o servissem. A perfeição física representava a perfeição do caráter pela qual todos deveriam lutar. 2. Santidade. Sua vida deveria ser sem mancha e a família sem reprovação. Uma igreja pode ser acertadamente julgada pela vida de seus membros e talvez o teste mais preciso seja o padrão de santidade manifesto na vida do ministro, do pastor. 3. Consagração. Os sacerdotes não podiam permitir que algo interferisse no serviço a Deus. Por exemplo, o sumo sacerdote não deveria chorar a perda de um ente querido ou assistir aos funerais de um familiar. Coisa alguma deveria afetar a obra de Deus. A santidade, a vida e a morte são incompatíveis. Um outro importante fator é que Deus havia separado não só Arão, mas também seus filhos e toda sua família. A exortação para a pureza e suas orientações não eram apenas para a pessoa do sacerdote como homem principal, mas eram igualmente para toda a sua família. Eles deviam proteger-se de todo tipo de contaminação possível. Era uma maneira para mostrar que o povo de Deus valoriza a preservação da pureza na vida de seus ministros e como isso, consequentemente, poderia afetar a toda a família. Assim como Deus ofereceu instruções para seu povo no passado, ele nos dá instruções de como podemos proceder em pureza, em total pureza, separados para ele em nossa vida diária hoje. Talvez a sua pergunta seja, onde posso encontrar tais instruções? A resposta é simples, no Assim diz o Senhor, deixado para nós, a Bíblia Sagrada. Aqui, na Bíblia, podemos encontrar o verdadeiro caminho para a pureza e a santificação. Ótimo dia para todos nós!